Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 15º episódio do Vão Jogar a Final Fantasy VII, que é pra eles de clássico, meu nome é o Englendor, pra quem não me conhece, mas acho que todos vocês já me conhecem, e esse é o meu cabeçalho. Às vezes cansa, mas... é, sei lá. Eu ainda faço porque, como eu já expliquei num vídeo de Jack the Dolphin, é que dá narrativa e isso me faz pensar em mais coisas pra poder dizer e simplesmente seguir o bonde. Mas falando em seguiu o bonde, hora de seguir a parte de história, tipo, meu Deus, todo mundo vai ficar caralho, a vida, o universo, tudo é sofrimento. Pois é, né? Lugazinho chato, exatamente como eu pensei lá. Eu fiz surtado, como sempre, por matérias, nosso gatinho, né? Que, com certeza, não é o espião da Shinra, né? Eu aprendi muito, os anciãs me falaram de muitas coisas, que foi basicamente nada aí de que o planeta, ele perde o Superbonder e quebra no espaço. E ele cai no espaço. Como, se eu não me engano, foi o Livestrong que ele citou isso nos comentários, tipo, o pior não é que o planeta perde o Superbonder, isso aí tá ok. Tipo, ok o planeta perdeu o Superbonder, o problema é ele cair no espaço, que eu concordo. Concordo, ao invés de ser um novo cinturão, ele vai dizer, não, tipo, ele cai. Pra onde? Perguntas que não teremos resposta, jamais. Sobre o Cetra e a Terra Prometida. Estou sozinha, estou sozinha agora. Mas eu, nós estamos aqui com você, certo? Eu sei, mas eu sou a única Cetra. Tá, tipo... É, é, vamos lá. Vamos supor que o mundo acabasse, né, sobrasse só algumas pessoas de algumas nacionalidades. E de alguns lugares sobraria só uma. Ah, aí, vamos lá. Pra esse exemplo, vamos supor que eu tenha sobrado e eu seja o único brasileiro vivo. Que desgraça, mas, ok. Que desgraça porque eu ainda sobrevivi e ainda tenho um brasileiro na porra do mundo, mas fazer o quê? Tipo, eu sou o único brasileiro. Grande bosta? Eu até entendo, é, é, tipo, ah, eu não tenho mais um lugar a qual pertencer, porque não existe mais o meu povo, blá, 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 mas... Foda-se! Ninguém liga! Não é como se fosse um negócio ultra OP mágico. Ah, não, é verdade, é mesmo. Só que a Square não sabe escrever, então, tipo, hum... Por que eles não falam da importância do Cetra direito? Até, tipo, tá, eles são... Até chegar um determinado momento que eles meio que falam, tá, e o Cetra faz isso. Então, você podia ter me avisado 10 horas de jogo antes, lá no começo? Ah, mas eles avisaram que o Cetra era um povo que fazia várias... Mano, era o seu farofa louco. Eles podiam ser só nômades, saca? Ele virou e falou, eles inventaram muitas coisas, assim como os sumérios, assim como os egípcios, assim como os termos indígenas. Uau! E alguns desses povos, né, na maior parte do mundo, eram nômades, grande bosta, e era só um povo. Não tinha nada no sangue, na linhagem sanguínea, blá, 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 blá. Se você quer virar e falar de uma coisa meio que, olha, a sua linhagem sanguínea vai definir a magia? Perfeito, eu sou plenamente a favor disso, se você quiser fazer. Porque assim tem uma regra pra magia, se você nasceu de pais magos, você vai nascer mago. Ou se der algum bug genético, você vai nascer mago. Uma coisa meio Harry Potter, sabe? Se você nasceu de pais bruxos, você vai ser bruxo. Ou você pode nascer de pais trouxas, que não tem ligação porra nenhuma com a magia, mas... A magia simplesmente virou e falou, você é da hora, vai! Porque é magia, você não precisa explicar nada quando tem magia na parada. Mas se você quiser por linha sanguínea, ok. É um jeito de... É, realmente, tem bruxos. E os bruxos geram novos bruxos. Da hora, faz sentido. Aí a Elis tá agora, tipo... Eu não tenho mais um povo... Ah, Elis, você nunca teve! Você viu na quebrada a vida inteira, mina. Prossegue. Você quer dizer que não podemos ajudar? É, resposta sim. Oi, Mama Ki. Tá. Oi, Tifa. Claudinho, as fogueiras são divertidas, não são? Fazem você relembrar de muitas coisas, tipo o incêndio em Nibelheim. Onde todo mundo morreu. É, fazem lembrar de muitas coisas. Pois é, né? Sabe, Claudinho, cinco anos atrás... Não é nada. Não, esquece. Eu tenho medo de perguntar. Aqui é uma boa jogada de... É uma das únicas poucas boas jogadas de roteiro, tá? Que mostra que tem alguma coisa errada com a história de cinco anos atrás lá em Nibelheim. E a gente não vai descobrir tão cedo. Isso é um bom gancho. Porém, entretanto, contudo, todavia, posto que este jogo ainda tem um roteiro de bosta... A gente vai... Eu ainda vou reclamar de algumas coisas. Mas isso aqui é tipo... Acho que minha teoria de Claudinho e o meu dele está se confirmando. E se confirma mais tarde. Spoiler. Mas ela se confirma mais tarde. Sinto como se você estivesse tão distante. Isso aí é realmente você, certo? E aí, Barreto? Como é que tá, chefia? Cosmo Canyon, foi aqui onde o Avalanche nasceu. Uma vez prometi aos meus amigos. Quando salvarmos o planeta da Shinra, nós todos iríamos para Cosmo Canyon comemorar. Tá, então, deixa eu... Aí, eu lembro de ter visto isso no script em inglês também. Porque eu fui dar uma olhada no script desse jogo. Porque eu tava querendo tirar algumas dúvidas sobre a tradução. Isso ainda me incomoda. Porque, tipo... Arreto, você veio aqui com a galera do Avalanche antes, né? E decidiu criar o Avalanche. E aí, depois, vocês iam voltar a Cosmo Canyon pra comemorar. Ou vocês viraram e criaram em qualquer outro lugar. E depois viraram e falaram, quando a gente salvar, nós iríamos pra Cosmo Canyon. Aqui é uma questão chata de ambiguidade. Todos nós iríamos. Porque, assim, se você vai, a princípio você nunca foi. Se você volta, você já esteve no local uma vez, pelo menos. Né? E aí, se você vir e falar, ah, foi aqui que o Avalanche nasceu. Por que não fala que nós voltaríamos pra cá? Talvez porque o Barreto é burro e ruim com as palavras. Com toda certeza. Mas eu ainda acho essa escolha de verbo bastante problemática. Sim, eu sou chato. Mas aqui é roteiro geral, né? E aí... Isso que eu tô falando é uma dica pra quem quiser escrever. Gente, verbos, eles são importantes. Eles designam ações. Se você escolhe um verbo errado, a ação fica completamente inclara. E aí, depois, você vai vir e falar, Porra, por que meus leitores não entendem o que eu escrevo? Por que será, né? Final Fantasy VII tem esse problema. Tem horas que eu, como jogador, não entendo o que tá acontecendo. Porque eu... Vocês querem me ajudar? Ajudar vocês? Colocando palavras decentes? As palavras adequadas no local? Mas, enfim... Isso é mais... Sugestão de escrita pra quem quiser escrever ou alguma coisa assim. Pensa. Qual é o verbo mais coerente? Já aconteceu alguma coisa antes? É um retorno? É uma ida? É X, né? No caso de ida e voltar. Pra várias ações, existem vários problemas. É igual um... Um cara, ele me perguntou... Me pediu pra revisar um pedaço de texto outro dia. O personagem tava deitado na cama e ele falou... É, eu olhei pra baixo. Pra uma mulher que tava lá, ó. Você olhou pra baixo como, filho da puta? Ela tava escondida embaixo da sua cama? Ele falou... Não, ela tá sentada no pé da cama. Então ele não tá olhando pra baixo. Ele tá olhando pra frente. Porque se você olhar pra baixo, é uma questão de distância. Uma questão de posição espacial. Tudo bem, a perspectiva faz você achar que ela está abaixo de você. Porque ela está no pé da cama e está longe. Sim, mas você ainda está olhando pra frente. Não pra baixo. A menos que ele estivesse flutuando. Eu perguntei... Ele tá flutuando na cama? Não, ele tá deitado. Tá, então ele tá olhando pra frente. E por aí vai. Verbos são importantes. Posicionamento é importante. Você definir o que está acontecendo na porra da sua cena é importante. Próximo. Um bando de gente inútil. Os três patetas. Os três patetas. Biggs, Wedge e a Jess. Ok. Todos eles se foram. Morreram pelo planeta. E voltaram ao planeta porque eles com certeza... Já estão transando no Livestream. Perdendo parte de si e virando outras coisas. E transando com outras coisas. Porque foi o Final Fantasy VII. Verdade. Para salvar o planeta, todos nós odiamos a Shinra. Então. Você não quer salvar o planeta. Você quer fuder a Shinra. Se fuder a Shinra salvar o planeta por tabela. Você... Opa. Lucro. Mas é certo continuar com isso? Eles irão... Algum dia eles irão me perdoar? É... Barreto. Sei lá. Pergunta pro planeta. Pra eles te perdoarem. Você vai ter que ir até o Livestream. Achar os três no Livestream. Que provavelmente já estão misturados com qualquer outra merda. Perguntar. Vocês me perdoam? O Livestream Pro provavelmente vai virar e vai falar. Vem aqui e transa com a gente. Vem Barreto. Vem pra essa suruba planetária. É muito louca. Ele... É... Eu acho que eu tô perdoado com o Livestream. Não, não. Volta aqui. Vai ter biscoitos. O Barreto. Opa. Agora eu vou. Realmente não faço ideia. Mas tenho certeza de uma coisa. Se houver alguma coisa que eu posso fazer pra salvar o planeta. As pessoas que vivem nele. Então eu falei. Não importa se é por justiça ou vingança qualquer coisa. Não importa. Eu vou fazer. Novamente. Avelanche nascerá novamente. Parabéns, Barreto. Parabéns. Posso falar com o Red. Uma maquia agora e continuar? Há muito tempo. O Red tem 47 anos. 46, se eu não me engano. Eu posso estar falando o número errado. Do episódio passado. Já faz um tempinho que eu gravei, gente. Foi mal. E eu não... Eu tô um pouco me fodendo pra idade do Mama Ki. Do cachorro. Porque depois daqui ele vai virar só o pet da party. Ele não vai ter mais relevância nenhuma pra história. É lindo. Mas enfim. Né. O Mama Ki ainda não aprendeu algumas regras. Há muito tempo. Quando eu ainda era muito pequeno. Nós todos estávamos em volta desta chama. Porra! Esta chama, tipo... Não deixa apagar. Não deixa apagar. Mãe. Aumenta ela. Nunca deixa ela apagar. Senão o planeta morre. Eu sei que não é assim, mas... Eu gosto de exagerar um pouquinho as vezes. Estávamos ao redor de uma fogueira neste mesmo local. Ok. Não, deixa pra lá. O que aconteceu? Foi sobre meus pais. Quando eu falo de minha mãe, cheio de orgulho e alegria. Isso é ótimo. Mas quando eu penso no meu pai, meu coração se enche de raiva. Porque é daddy issues. Porque ele me abandonou pra ir comprar cigarro. Que não foi bem comprar cigarro. Mas enfim. A gente vai descobrir isso nesse episódio. Aí vai ter... Revelações chocantes. Não foi comprar cigarro. Aí você... Caralho! Não foi cigarro! Uau! Você não consegue mesmo perdoar seu pai? Claro, ele deixou minha mãe morrer. Quando a tribo Gia atacou, ele fugiu sozinho. Abandonando minha mãe e o povo do Canyon. Venha, mama aqui. Tem algo que você deve viver. Lugar meio perigoso. Claudinho, você e mais um amigo seu pode vir conosco? Sim. Venha, Eris. Venha conosco para o Mundo de Aventuras. É uma pena que eu tenho que escolher entre as duas, mas... A Eris. Ainda assim, a Eris. Agora, com licença, que eu preciso mexer em equipamentos. Isso demora. Então, eu acho que eu estou adequadamente equipado. Bora. Eu mudei algumas armas e tal. As matérias. Deixa eu até mostrar como ficou. Ficou assim. Eu deixei... A Samus no Claudinho. Porque ele está com uma... Arma de Double. O Mama Ki, como ele é um bosta, eu deixei ele... Para suporte. E a Eris... É, a Eris... Ataca com magia. Por que eu tenho... Eu sou retardado. Eu tenho dois relâmpagos. Ainda bem que eu parei para mostrar para vocês. Deixa eu colocar... Terra. Porque cismo é da hora. E restaurar, porque... Vamos lá. É sempre bom ter mais de um healer. E mais de um que possa reviver. Aqui, aqui, no caso... É complicado. Só se colocar no Claudinho, mas... Ah, vai no Claudinho. Pronto. Com isso, bora. Ainda bem que eu parei para mostrar para vocês mesmo como é que ficou. Acabou ajudando para caramba. Valeu, gente. Vocês são muito gentis por... Simplesmente pararem e olharem o que eu estava fazendo. Vamos lá. Vamos seguir o Bugiganga. Ah! Sim. Nossa, como eu me perco nisso aqui. Porque o 3D é péssimo. São todos prontos? Sim. Devemos ir? Não, imagina. Se eu estou pronto, eu devo ficar aqui. Preso. Igual um filho da puta. Bugiganga do caralho. Muito bem, entrem. Ok, mostre o caminho, vovô. Nem fudendo, é perigoso. Ah, sabia. Te disse, se você quer que o homem velho comeu a uma na frente, eu vou bem atrás. Pau nos seus cus. Isso eu respeito um pouco quando você faz em RPG. Mano, você acha? Não. Vão vocês na frente. Vocês são os heróis, não eu. É muito prático. Muito bom. Muito útil. Bom, eu espero, legítimo, conseguir fazer essa DG ainda nesse episódio e ir pra... Não, eu não vou conseguir ir pra Vila do Foguete. Não, não vai. É muita coisa que vai ter que ler ainda de história, porque eu vou ter que passar por um estreito. É, isso vai dar alguns problemas. Essa pedra é muito estranha. É quebrar. Sei lá, quebra. E nós temos um inimigo aviano, basicamente. Tá, vamos defender. Eu provavelmente não vou conseguir roubar dele, mas eu quero manipular pra ver se ele tem alguma coisa. Miss. Ah, eu sabia. Deixa eu tentar manipular o outro. Hum, tá. Eu acho que não tem nada pra conseguir. E eles parecem mortos-vivos. E fogo dá um dano grande neles, o que é ótimo. Pena de morte. Uh, não. Tem uma magia assim. Ótimo. O próximo maldito que eu encontrar, eu vou... Eu tenho que dar uma pena de morte no Claudinho. Vamos lá, mama aqui. Manipula esse maldito. A gente vai ficar aqui até isso. Aê. Perfeita. Lança demoníaca, será que é também? Eu acho que não. Mas Doom é... É comum das magias. Tá, vamos ver. Lança demoníaca, vai no Claudinho. E... Não, não é. Então só bate. Pronto. Já aprendi mais uma skill. Yes! Porque eu ainda vou tentar fazer... Matar as mestras, etc, etc, etc. Vai ser... Divertido. Vai ser divertido. Socorro. Que vai. Socorro. Por que que eu decido fazer coisas idiotas com a minha vida? É engraçado. Quebrar. Eu vou quebrar tudo que não se mexe. E é o mesmo inimigo. Ótimo. Duas bombas de fumaça, uau. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Que eu caí no... Velho truque do curar de novo. Restaurar é o que cura. Curar é o que restaura. Eu acho que eu odeio algumas coisas em traduções. Esse é o bom momento. Tá. Chicotada. Bom, deixa eu tentar manipular os... A proteção do planeta vai me deixar invencível. Pulsar da vida faz o que mesmo? Não lembro. Hum, vamos descobrir, né? Reza, eris, reza. Reza, eris, reza. Ah tá, recupera 100%. Perfeito. E recupera o MP também? Caralho, que da hora. Ok, isso é muito bom. Ah, que bom. Ele também dá pena de morte. Tá, bate aqui. Presa envenenada e chicotada. Eu acho que... É, não. Ele não tem nada pra ensinar, só pena de morte mesmo. Beleza, mas já de mato. Vai, porque ela funciona. E você pode ficar dando poiso nos inimigos. É maneiro. Vai lá, Claudinho. Ah, é verdade. Mandei o Claudinho da Magia de Mapra. É bom eu tirar ele da habilidade de inimigo e... Depois que a minha party voltar ao normal, eu vou mudar um pouco as matérias. Porque é melhor o Claudinho ficar batendo da cover mesmo. Ele é bom pra isso. Não diga que... Quem tem o maior espadão... Além... Na verdade, ele tem o segundo maior espadão. Não diga que ele tem o segundo maior espadão e a porradeira. Nossa, não, homem. Imagina. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado essa lógica aí. Porradeiro? O cara do espadão? Não, imagina. Você é burro. Você é tão burro, cara. Quebra tudo. Ah, tá. É porque algumas... Ah, tá. Já entendi. Tem. Tem uma alavanca? Que é o que tudo indica? Não. É só um galho muito torto. Tá bom. Deixa eu ver se o mapa me confundindo. Normal. Ok, o Bugiganga nos para. Para que? Todos aqui são fantasmas da tribo de Ji. Morte-se em uma certa batalha. Tá. E por que nós não estamos fazendo exorcismo neles? Se bem que a gente tá na porrada. Mas, ok. Espíritos e Vingativos do Ji não desaparecem. Não podem voltar ao live stream. Ainda temos muito o que andar. Tá, Ban. A gente vai ter que lidar com vingança de fantasma. Porque, sim. Porque é isso que normalmente fantasmas fazem. Eles se vingam de coisas. Porque, sim. Ah, que gostoso. Ah, que... Nossa, que divertido. Ainda bem que eu tenho consumíveis. Justamente para esses momentos. Vai ter efeito adicional recebida. Eu não faço a menor ideia do que fazer essa matéria. Efeito adicional. Abilidades e efeito adicional. Adicione status da matéria na arma ou na armadura equipada. Tá. Depois eu preciso ler o que faz isso aqui. ADD Efect. Eu, legit, não lembro. Claudinho escorregando no óleo. Tá. E pra cá nós temos nada. Isso é mesmo? Tá. Então tem que ser pra cá. Seguindo, 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 seguindo. Ah, tá aqui a escada. Baneiro. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pros lados errados. É sempre importante. Porque itens, ganância. Ela fala muito mais alto. Ela grita comigo. Todas as vezes. Tô basicamente fazendo grind aqui. De tanto que os inimigos tão dando XP. Bom lugar pra treinar. Nem lembrava disso. Sei lá. Se eu continuar batalhando no ritmo que tá porque tá frenético. Eu vou chegar o que? No 30? Tá. Aqui temos... Megafone preto recebido. Tá. É uma arma pro... Gatinho. Que é isso. Mas... Eu não vou usar ele. Nunca eu vou usar ele. Então, tipo... É... Armas. Se você gostar dele, beleza. Mas... É... Armas. M tentáculos. Minha nossa. Eu assisti animação japonesa demais pra saber onde isso vai parar. O que que essa merda faz? Não. Agora eu preciso descobrir o que que isso faz. Lança Bill 3 em todos os inimigos. Oh no. É exatamente o que eu achei que isso faria. Mais ou menos. Oh no. Pois é, né? M tentáculos, gente. Japão mostrando pra que veio. Vai ter recebido. Como podem ver, essa caverna leva a parte de trás de Cosmo Ken. É claro que o G era mais ou menos que o nosso. Se eles atacassem por aqui, nós não teríamos chance alguma. Hum. Vamos em frente. Ok. Ou seja, se você flanquear seu inimigo, dá bom pra você. A menos que seu inimigo seja mais esperto. Aí dá ruim pra você. Normal. Faz sentido. Eu quero aquele baú. Me dá aquele baú. Ah, aqui é a parte... Onde é que eu estou? Tá. Eu fiquei... Ah não, eu saí do outro lado. Ok. Eu já... Eu fiquei preso nisso aqui. Ah, vamos lá. Essa batalha vai ser um pouquinho mais tensa. Que eu lembro que essa arena tem HP. Haste. Na geral. Magia. Vai um sismo. Habilidade inimiga. White Wind. White Wind. Limite presas. Eu não lembro se esse inimigo tem alguma skill que eu precise pegar. Eu vou tentar manipulá-lo, mas eu lembro que ele tem um HP alto pra caramba. Tá. White Wind curou. Manipular. Não foi possível manipular. Tá. Ou seja, a manipulação esquece. Não tem o que fazer. Não foi possível roubar. Tá. Agora... Ele deve ter algum item. Vamos ver o que ele tem. Não foi possível roubar. É capaz do Mamaki matar antes, né? Mas... Mano, esse inimigo dá muito de ela, né? Não foi possível. Ai! Quando você começa a tomar uns danos assim, você já começa a pelar. O que faz sentido, ao meu ver. Só quero ver o que você tem de tesouro. Me dá seu tesouro. Me dá seu tesouro, porra! Big Guard. Nossa, que louva. Big Guard. Os ataques passaram de 60 pra 15. 63 ainda. Mesmo porque Claudinho e Mamaki estão na frente. Como te... Ah! Tá bom. Psh! Foda-se. Pena que logo, logo vai acabar o efeito. Rouba logo! Ah, tá bom. Lança chamas. E não, eu não estou preocupado com a próxima luta. Porque a Ares, ela tá... Com o Limit Break pronto. É só usar... Reza, Ares! Reza! Reza, Ares! Reza! Eu não achei que eu ia poder fazer isso de novo em alguma série de Final Fantasy. Mas eu fico muito feliz de poder virar e falar... Reza! Fulano, reza! É muito bom! É um sentimento que não dá pra explicar, exceto quando você faz isso. Tipo, reza, reza! Vai ser da hora! Reza, Ares! Reza! É muito louco! Só que demora pra caralho. Mas é muito louco. Felicidade! A felicidade, quando você tá jogando, vem das pequenas coisas. Vem de umas merdinhas dessas. Muito bom. Vejamos que... Ah, pra cá temos um baú! Eu quero! Eu ganhei uma x-poção! Por favor, diz que ela vem com uma saladinha. Eu tô cansado de pedir x-burger e eu não vim nem com uma saladinha. Porra, saladinha, parça. Saladinha é importante. Saladinha a gente mantém saudável. Porque lembrem-se, crianças, como os seus vegetais. Uh, e frito subiu de nível. Nice! Pudei começar a invocar... Até a mãe de tanga agora vai ser divertida. Ah tá, eu finalmente consegui roubar. Você rouba um éter. Transformar subiu. Nice. Tá, eu já posso dar mini sapo nas coisas. Eu posso dar sapo nas coisas. Isso vai ser divertido. Mas primeiro nós vamos pegar aquele baú que está pra lá. Eu quero! Me dá! Não, pra cá não era nada. Oh, não! Posso mesmo? Ah! Ah! Eu passei! Anel de fada. O que faz? Protege contra veneno e cego. Não, esse vai pro Claudinho. Porque... Não! Vai pro Mama Ki. Tá. Vai lá, Mama Ki. Divirta-se com o seu anel de fadinho. Ah tá, aquilo eu pego depois que eu passo pela aranha. Beleza. Última aranha. Bora lá. E deixa eu ver se uma coisa que eu tô pensando que dá pra ser feita, dá pra ser feita. Vejamos. Funciona! Se fode aí. Ah, agora é só bater mesmo. Viu, gente? Se vocês tiverem problemas na vida, é só transformar tudo em sapo. Resolve. Por que não, né? As bruxas antigas tinham razão. Tipo, se você tá com um problema ou alguém é cuzão, transforma em sapo. Tá tudo resolvido. Este guerreiro atravessou essa caverna sozinho. Enfrentamos atacando-se um após o outro. Vou voar este guerreiro. Estamos quase lá. Deixa eu pegar. Meu item. Meu item. Ah! É o Ether Turbo. Uau, quanto ele cura. Que agora... Totalmente. Tá, maneiro. É bom. É muito bom. Não agora, que eu não tenho tanto MP. Mas, eventualmente, ele vai ser muito... É, hora da batalha do chefe. Eu já ia perguntar, hora da batalha do chefe? Hora da batalha do chefe. Pena que eu não posso usar uma tenda. Mas, hora da batalha do chefe. Vamos gastar nossas poções, porque é legal. E porque eu legit quero começar a usar mais consumíveis em todos os meus jogos de RPG. Que eu sempre guardei, tipo, todos eles e nunca usei. E eu só... Por que não? Eles estão aí pra isso. Eu ainda acho que talvez ele seja uma péssima ideia. Se for pensar numa escala que, tipo, você acaba não usando. Mas, bora. O que é isso? O vovô é ele? Pós-amartes, o fantasma de G como é estagnado. Não pode ser. Ah, sou feio. É, pois é, né? Regia. Pressa. Titão, acho que não vai fazer nada. Então, vamos só invocar o Chocomog. Shiva pra apagar esse incêndio. E eu coloquei, né? Ah, elemental e fogo na defesa. Porque funciona. É divertido. Mas a gente vai ver algumas outras Samus. Perdão. Chamada mortal. Ah, é. Aqui é o Chocomog. Aqui ele é até um pouquinho mais bonitinho. Mas faz o quê? Não é dos melhores ainda assim. Triste, né? Pode diamante! Porque a gente associa diamante com gelo desde sempre. E diamante é mais velho que gelo. E é pra algumas regiões ou alguns locais ou algumas culturas. Oh, não! Ele me jogou uma aspirina! O que eu vou fazer? Resumidamente, ele sugou meu HP. Meu MP. É uma merda isso. Simples. Eu vou usar uma grande defesa e uma espalha radiante nele. Vai! Ah, você tá me dando um ataque de fogo! Valeu! Você tá cuidando da minha vida, otário! Nada pra roubar. Perfeito. Então, Aqualang. Bate. E mais Aqualang, né? Porque se você tá usando magia de fogo, provavelmente você é de fogo. Não, dá zero. Puta merda. Tá. Vamos tentar beta. Merda. Eu caí no ponto do canário. Droga. Eu gastei MP à toa. Eu gastei MP à toa em dois turnos. Oh, não! O que que eu faço? Simples. Eu continuo enchendo de porrada. Porque é assim que a vida funciona. Nada é imune a dor. E quando é imune a dor, você consegue quebrar de outro jeito. Beta funciona? Beta funciona muito bem. Obrigado. É divertido. Isso porque beta é fogo. Tá bom. Continua batando, Claudinho. Laser tira zero. Imaginei, porque ele deve ser imune a Demi. Aí faz bastante sentido. Beta para Ares. Deixa eu escolher meu alvo. Por favor. Oh, não! Ele drenou 99 de HP. O que eu vou fazer? Adoro esses chefes bostos. É muito bom. É muito divertido. É divertido. Mas a gente mata ainda dói. Então, só bora. Porque são mísseis. Explosivos. Eu sei que normalmente eles estão associados ao elemento fogo. Mas explosivos são legais. O fogo se curou. Meio óbvio, mas... Titã, eu acho que não vai dar certo. Mas vamos ver. Porque assim eu já mostro o Titã. Tá, você vai roubar do... Da Ares. Isso vai cancelar a minha invocação. Porque ela não tem MP suficiente, provavelmente. Não, eu consegui. Eu fico negativo? Não, cancelou. Uh! Legal. Reza, Elis, Reza! É que não vai ter mais batalha. Se não, eu mandava um Reza, Elis, Reza. Super Lonático! Provavelmente o Limit Break. Cajado Wiser. Yes! Mais um cajado. Obrigado, Claudinho. Por sua causa, nós sobrevivemos. Mamaki, você também ficou forte. Ah, é? Agora eu sei que não foi um erro de trazer aqui. Vamos, tem algo que eu quero te mostrar. Bem por aqui. Eu tenho uma matéria que eu quero pegar e ignorar todo mundo. Deixa eu só ver o que faz esse cajado. Ele dobra. Maneiro. Eu perco três lotes, mas ele dobra. Ok. Até a gravidade. Por isso que ele é imune à gravidade. Provavelmente ele deve ter algum combo de gravidade mais elemental na armadura. Agora chegou o momento da música triste. Oh, não! Este é... Papai! Ai, mamaki. O guerreiro que lutou contra o G. Ele os impediu de se darem sequer um passo em Cosmo Canyon. Papai! Mas ele nunca foi capaz de retornar à cidade. Olhe, mamaki. Olhe para seu pai. Falou o guerreiro. Satokaiba! Dragão branco! Pois é, né? Sim, o nome dele é Seto. E ele morreu com algumas muitas flechadas e provavelmente com o veneno de basilisco. Ou de cocatrice, que também fazia a pedra. Aqui ele é papai! Papai! Continua a lutar com a tribo G aqui, para proteger este canyon. Mesmo depois que as flechas venenosas do G transformaram seu corpo em pedra. Mesmo depois que todos correram... Papai! Continua a nos proteger. E ele continua nos protegendo até hoje. Até hoje? Pois é. Porque meu espírito continua protegendo porque magia e alma. Yeah! É... Porque... Something, something tribal. Tribalismo. Xamanismo ou alguma coisa assim. Você pensava que o papai era um covarde e tinha fugido. Mas ele sozinho arriscou sua vida para proteger Cosmo Canyon. Ele nunca foi comprar cigarro, mamaki. Ele estava sempre ali pensando na sua babãe. E em você, seu merda. Deixa seu papai! Papai! Eu não vou ler Ceto como Ceto. Sempre que ele for referido, que não vai ser muito tempo. Vai ser papai! Que ele é papai! A babãe, sabia? Ela sabia. Os dois fizeram me prometer que manteria essa caverna fechada. Eles me pediram para selá-la. E jamais ver nada. Eles disseram que devíamos esquecer dela. Só para não ficar repetindo caverna a vida inteira. Pois é, mamaki. Claudinho, você se importaria de nos deixar sós? Não? Tá, tá suave. Vamos lá, Alice. Ser divertido. A música é boa. Isso eu não vou mentir. A Square sempre foi bem afinada. As músicas sempre foram ótimas. O Buematsu sabe o que está fazendo. Agora, roteiro é os 500, né? Mamaki, eu quero que você continue a sua jornada com Claudinho e os outros. Vovô, escute, mamaki. Claudinho diz que eles estão tentando salvar o planeta. Honestamente, eu não acho que isso possa ser feito. Mesmo se eles conseguissem parar cada reator do planeta, isso apenas adiaria o inevitável. Mesmo que eles detenham o seu farofa, tudo perecerá. É... Naquelas... Spoiler, a gente salva o mundo, né? Mas é meio óbvio. Mas, mamaki, ultimamente estive pensando. Pensando, se há alguma coisa que nós poderíamos fazer, como parte do planeta, alguma coisa para ajudar um planeta que já está sofrendo, não importa o mundo, não importa o que aconteça, não é importante tentar. Estou eu querendo ir contra o destino? É... O destino que não é destino porque é Chrono Triggered. Fuck no, de novo não. Aquelas conversas maravilhosas sobre destino, o que pode ser mudado, o que não, o que sim, o que há vida, o que... É tipo as moiras e as nordas e... Não, foda-se, não tem. Bora, para de tentar de dar uma de Chrono Triggered e Cross. Dá para salvar o planeta, é o que a gente vai fazer. Não fica... Virando e falando... Oh, mas será que eles vão conseguir? Eu entendo, regra do drama, mas vai tomar no cu, Square. É óbvio onde a gente vai chegar com essa merda. Não é uma culpa do jogo, é uma culpa dos filhos da puta que fizeram essa merda. E também da época, porque na época era tipo... Oh, meu Deus, será que os heróis vão... Vão, eles vão ganhar, cacete. É óbvio. Em todo... Quase todo roteiro isso acontece. É raro você achar um final triste. Um final que é tão horrível que não tem mesmo o que fazer. Exceto World of Darkness, mas aí é... Trevas e emo pra caralho. Porque White Wolf, eles são malucos. São outro tipo de malucos. Enfim. Estou velho demais pra fazer qualquer coisa a respeito. Este ano eu faço 130. Caralho. Por isso, Mama Ki, você deve ir com eles. Por minha causa. Vovô. Caralho, Mama Ki, ele tá num laço de... Vovô, babãe, papai. Vovô, babãe, papai. É por isso que ele perde toda a relevância. Porque ele consegue virar o Hyoga. Daddy issues e até vovô. E até o Yugi. Meu Deus, Mama Ki. Quantos personagens de anime merda você vira em uma cena. Ai, Senhor. É por isso que ele perde a relevância, né? Gente, fazer o quê? Essa é real. Não é porque... Ah, não. Ele já resolveu o seu arco de história e agora ele cresceu e amadureceu. Não, é porque você combou três estereótipos horríveis. De anime num cachorro só. É claro que vai dar ruim. Queria te mostrar seu verdadeiro papai antes de você partir. Estou feliz por você ter voltado enquanto ainda estou vivo pra mostrá-lo. Vovô, não fale desse jeito. Eu não quero pensar na vida sem você. O caralho do meu avô não tem nenhuma carta ruim. Bem, eu tive uma longa vida. Vovô, você deve viver. Eu verei isto. Eu verei o que vai acontecer com o planeta e voltarei aqui para lhe contar. Mama Ki. Agora ele é só um espectador. Eu sou Mama Ki de Cosmo Canyon, filho do guerreiro Papai. Eu voltarei como um verdadeiro guerreiro em honra deste nome. O nome de Papai. Então, por favor, Vovô. E aí, porque a gente precisa ter drama, a estátua tem que chorar. Este é Papai. Papai é. Papai. Papai. Eu escolhi o apelido certo para o certo. Eu acho muito bom ficar repetindo alguma palavra como se eu fosse um lunático. Tem horas que eu sou muito bom. É igual a palavra padre. Extremamente eu adoro essa palavra. Mas é a lhuiva. Papai chora um pouco. E a cena que deveria ser triste, ela... Eu estraguei ela inteira. Foi mal, gente. Mas eu acho que eu deixei ela bem melhor. Sinceramente, eu estou tipo... Não, a história do Mama Ki é mó triste porque ele perdeu papai e babãe. Mas é... É um RPG japonês. Meio que isso é garantia que vai acontecer, sabe? Aliás, é um RPG dos anos 90. Meio que isso é uma garantia que isso vai acontecer independente de ser japonês ou não. Mesmo os RPGs do ocidente eram mais ou menos o mesmo roteiro e... Cara, quem vai narrar RPG... Seus pais morreram, você decidiu sair numa jornada. Nossa, melhor começo de aventura possível. É sempre assim. É sempre básico. Ou então, ah, meu personagem, ele é mal, trevoso, não sei o quê. Por quê? Porque a vila dele foi queimada quando criança. Ou ele perdeu os pais. Mas eu... Ai, não diga. Junta-se ali com os foquinhos de neve especial, por favor. A gente tem um balaio disso aí. Cheio. Mas, sinceramente, aqui eu vou dar um desconto. É difícil você fazer um background bom que tenha toda a sua família feliz. Tipo, por que você vai viver uma aventura muito louca e cheia de perigo se você vive com uma família feliz? Fica com a sua família feliz, cara. É mais da hora. É certo em lobisomem. Se você for fiana, aí você pode ter sua família feliz e viver mais as aventuras. Porque sua família é ultra louca também e bêbada. Então, tudo certo. O bug está pronto. Quem consertou esta merda? Não fomos informados em um momento nenhum de quem fez isso. Mas, enfim. Podemos ir agora. Devemos ir. Assim que é o Mama Ki. Assim que deve ser. Ele nos ajudou bastante. Tifa e a Ares. Perfeito. Agora eu aqui para a Tifa com uma arma nova. E depois eu vejo as matérias. Oh, não. Mama Ki vai ficar. Que tiste. Que tiste. Que tiste. Grande luva. Presa do tigre. Nice. Bracelete prateado. É o que eu tenho de melhor, além do bracelete mágico. Mas o bracelete mágico é mais para roubar algumas coisas que eu vou precisar. Eu tirei todas as matérias da Tifa. Ai, meu Deus. Vou ter que arrumar tudo isso de novo. Deixa eu chegar na próxima cidade. Pelo menos isso eu acho que eu consigo fazer. E aí eu arrumo por lá. Esperem por mim. Eu também vou. Hum? Na verdade... Não, não. Não dá. Eu tenho que resolver coisas na próxima cidade. Antes de chegar na próxima, próxima cidade. Que é a do foguete. Na próxima cidade a gente vai pegar o nosso emo dos anos 90. Que é vampiro, lobisomem e alguma criatura estranha. E ele atira com uma 12. Pois é. A gente vai pegar o Vicentão. É o Vicentão. Né? O grande Vicentão. A menos que alguém tenha um apelido melhor pra ele. Né? Mas... Normalmente os homens é fácil de achar apelido. Claudinho, Barreto, Mamaqui, Vicentão. É. É. De fiéis vão ganhar. Os seus, respectivamente. Mas... Nos momentos adequados. Claudinho, por favor, cuida do Mamaqui. O que aconteceu? Acho que amadureceu um pouco. Foi isso que aconteceu. Que bom. Você deixou de odiar papai. Voltei sempre que precisar dos meus conhecimentos. Ou seja, nunca. Talvez quando a gente pegar a chip mais pra frente. Talvez ali. Mas vamos lá. Vamos pro próximo lugarzinho. Entre as montanhas. Essa cidade linda, maravilhosa, incrível. Super divertida. Que você fica... O que caralho está acontecendo aqui? Aí depois você... Aí depois você... Ah tá. Nada demais. Aí já está todo mundo curado. Ótimo. Amei. Aí você sai. O que? O que? Estava tudo queimado aqui, não era? Acho que sim. Então... Por que? Esse porquê é separado. E sem acerto. Por que minha casa ainda está aqui? Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa estranha? Eu não estava mentindo. Eu lembro do intenso calor das chamas. Pois é, né? Pois é, né? Mas a gente investiga a cidade no próximo episódio. É, eu vou salvar aqui fora. Porque acabou demorando demais as minhas zoeiras. De começo e meio. De papai. Foi mal, gente. Eu estava curtindo. Estava da hora. Pois é, é isso aí. Falamos até o próximo episódio. Vejo vocês lá em Nibelheim. Fui.